Música Oi meu gente, tudo bem? Nós estamos naquele projeto Sementes do Cosmo, né? Onde nós vamos falar hoje através do melhor nós vamos despertar É verdade Olha, uma chuva de bênçãos estão sendo derramados Na terra Levando a todo o planeta energia de amor e paz Que incentiva e otimiza a cura de todos A se encontrarem em si, na sua verdade Tudo que se faz ou por onde se caminha na vida Precisa ter propósito, né? Não supera os propósitos divinos Tudo aquilo que está destinado a fazer parte de nossas vidas Seja de bom ou de ruim É muito importante seguirmos em frente Com a consciência e a certeza De que tudo está em seu lugar Mas que pode ser ainda melhor São exatamente as nossas escolhas que vão conduzindo os aprendizados E as percepções que vamos desenvolvendo Para a gente se tornar melhor E despertar Não há como crescer Sem despertar o melhor em nós Por isso Que cada momento Dedicado a nos autoconhecer Tem muito mais importância No desenvolvimento da vida No mundo Do que simplesmente ficarmos fazendo coisas para o mundo Cuidar de si mesmo É cuidar do mundo Quando compreendemos que Nos fazer bem Leva boas energias A fluência da terra Entendemos que fazemos parte Dos giros Que ela faz constantemente na atmosfera Quando nos vemos Nas ações de outras pessoas Compreendemos que somos Iguais E somos reflexos E por isto podemos auxiliar Aos outros simplesmente sendo Exemplos do que somos Naturalmente Podem perceber Quando estamos próximos De uma pessoa que faz algo bom E ela emana energia boa Que está envolta A gente admira E se coloca a pensar Em fazer igual Ou simplesmente fazer Algo bom também Ou seja É através das ações De cada um de nós Que evoluímos O mundo E nos autoconhecemos Situações De bem Estimulam o bem Exemplos positivos Estimulam A positividade Então Vamos mudar Vamos ser O que somos Vamos deixar Brotar a nossa Verdade E agir com amor Esperança E fé Para uma vida De um mundo melhor Fique com o divino Namastê E a gente agradece De verdade Os amigos do Cosmo Por todas essas mensagens E a você Por essa oportunidade Tchau Minha gente Brotar a nossa Comer a nossa Legenda Adriana Zanotto